Flashback é um game que foi desenvolvido para o Mega Drive, mas que depois foi lançado para tudo que é aparelho que existe. Esse jogo era para ser baseado num filme de grande sucesso, ganhador de vários Oscars. E você sabe qual foi esse filme? E por causa disso teve muitas cenas dignas dos melhores filmes, inclusive a sua cutscene inicial é realmente cinematográfica. Só que o game foi desenvolvendo e foi mudando e mudou tanto que eles desistiram da ideia. E será que foi uma boa? E nós vamos descobrir tudo isso juntos, com detalhes e muito mais, de como foi a criação e desenvolvimento de Flashback. E tudo isso vai ser agora. Então, bora! Um jogo cinematográfico Durante a sétima geração de videogames, surgiram diversas produções, que foram chamadas de jogos cinematográficos. Títulos como Uncharted e The Last of Us trouxeram a possibilidade de estar na pele dos grandes heróis dos games de ação, e ao mesmo tempo se sentir dentro de um verdadeiro filme. Esses são apenas alguns exemplos dos tão falados jogos cinematográficos. Isso porque as gerações seguintes continuaram até hoje, apostando nesse tipo de gameplay. Porém, esse estilo começou a ser abordado nos games bem antes do que você imagina. Um game que foi desenvolvido e planejado para o Mega Drive. Mas que saiu em todos os aparelhos, inclusive no seu grande rival, o Super Nintendo. Que foi capaz de trazer uma experiência dinâmica e interativa, onde a ação acontecia de maneira automática. Esse game colocava o jogador no controle do protagonista, em meio a uma aventura repleta de elementos de ficção científica e suspense. Flashback. O clássico do Mega Drive, que permitia escalar, resolver enigmas, trocar tiro com inimigos. Além, é claro, de trazer cenas animadas e momentos dignos dos melhores filmes. É sério. E a pergunta que fica é, como eles conseguiram chegar nesse nível no início dos anos 90? Os Donos da Magia Antes da gente entender como eles conseguiram fazer o feitiço principal, chamado Flashback. É necessário conhecer primeiro, dois integrantes fundamentais nessa poção secreta. A lendária Soft House, Delfine Software International. E o designer francês, Paul QC. Esse que era, na época, um verdadeiro zen ninguém. Também é verdade que acabou se tornando um dos nomes mais influentes dos videogames durante toda a década de 90. Aliás, a própria Delfine Software também era um estúdio pequeno. Mas passou a ser reconhecida após desenvolver a obra-prima, Another World. Também conhecido como Out of This World. Que saiu originalmente em 1991 para o computador consolizado Amiga. E depois foi lançado para todas as demais plataformas possíveis. Aliás, o jogo é relançado até hoje. Tamanho sucesso que teve. Só para você ter uma ideia. Além de vender pra caramba, Another World foi tão inovador no uso dos efeitos cinematográficos. Tanto na renderização de cutscenes, quanto no uso da técnica de animação em tempo real. Que influenciou inúmeros criadores de franquias gigantescas. Como Metal Gear e Silent Hill. As revistas da época diziam que era uma experiência que todo gamer deveria ter. E até o chamavam de melhor jogo de todos os tempos. Como deu para perceber, após esse enorme sucesso. O pequeno estúdio da França cresceu. E virou a importante Delphine Software International. Atraindo a atenção de vários investidores. E grandes editoras do mundo todo. Como foi o caso da US Gold. Uma publisher que tinha como objetivo. Lançar jogos importados dos Estados Unidos. Com um preço menor na Europa. Principalmente no Reino Unido. Onde sua sede ficava localizada. Não demorou muito e passaram a publicar jogos também na América do Norte. A versão caseira do primeiro Street Fighter, por exemplo. Saiu por essa soft house. Então depois do acordo firmado. A US Gold pediu para Delphine Software. Que preparasse algo inédito para sua estreia em território americano. Era simplesmente a adaptação para um game. Daquele que é considerado por muitos. O maior e melhor filme de todos os tempos. O Poderoso Chefão. É isso mesmo. Aquele filme ganhador do Oscar. Um flashback do Poderoso Chefão? Agora está na hora da gente conhecer Paul QC. Que na época era um dos líderes da Delphine Software. E foi convocado para comandar o projeto ambicioso da US Gold. Ele ganhou um certo destaque no estúdio. Por ter feito Future Wars. Em 1989. Um jogo point and click para PC. Que recebeu muitos elogios por ter uma história completa. E conceitos interessantes no tema de ficção científica. A confiança então veio daí. Pois a soft house sabia que o cara era ousado. Anos depois. QC criaria outras franquias de sucesso. Como Motor Racer e Time Commando. Aliás é até engraçado saber do próprio Paul QC. Como foi o começo desse novo projeto encomendado. Abre aspas. Era uma adaptação de O Poderoso Chefão. A US Gold veio até nós. E eles tinham a licença para fazer o jogo desse filme. E queria que criássemos algo inovador. Sugerimos fazer o game no futuro. Seria O Poderoso Chefão no espaço. Risos. Mas eu acho que a gente levou para um futuro muito distante. Pois quando fomos mostrar a US Gold o que fizemos. Eles disseram. Ok. Isso está bem longe do que a gente tinha em mente. Mas o jogo é bem legal. Então continue fazendo isso aí. A Delphine Software então descartou completamente a ideia de fazer O Poderoso Chefão. E transformou o projeto em algo totalmente diferente. Ainda que tenha ficado alguns elementos e ideias que seriam utilizadas anteriormente. Um exemplo é a cena de abertura de Flashback. Onde vemos um homem numa moto espacial fugindo de alguns perseguidores. Na versão original teríamos um sujeito num carro fugindo da máfia. Resumindo. Exatamente a mesma situação passada em um cenário diferente. Novo jogo, novas regras, entendeu? Nesse novo projeto, Paul QC e sua equipe, além de ter como principal norte de trabalho o próprio Another World, tomou como influência tanto o enredo quanto o visual de filmes de ação e ficção científica. Como Vingador do Futuro e Exterminador do Futuro. Ambos com o ator Arnold Schwarzenegger. Aliás, o protagonista do primeiro Exterminador do Futuro, Kyle Reese. Interpretado por Michael Bayan. Marty McFly, do filme De Volta para o Futuro. Interpretado por Michael J. Fox. E o ator do filme francês, Le Prix Donget. O ator Gerard Lavigne. Foram os personagens baseados para compor Conrad B. Hart. O personagem principal de Flashback. No funcionamento do game, a equipe usou como estilo de movimentação a técnica de animação chamada rotoscopia. Uma técnica que transforma a filmagem em animação. A pessoa é filmada ou fotografada. Um desenho é feito com base nessa captura. E as ilustrações são sobrepostas para formar uma sequência em movimento. A diferença é que em vez de pegar as filmagens de pessoas reais se movimentando. E jogar num computador para animar em efeitos tridimensionais. Utilizaram os frames do vídeo e desenharam a mão. Quadro a quadro. Transformando tudo numa animação clássica em 2D. A própria Disney, por exemplo. Usou muito essa técnica durante muito tempo em seus filmes animados. Nos videogames, apenas dois jogos possuíam essa técnica. E ambos eram dos PCs. Um era o próprio Another World. E o outro o clássico Prince of Persia. Que saiu em 1989 para computadores. Com isso já dá para ter uma ideia de como Paul QC chegou no resultado que queria. Mas algo em especial acabou causando muitas dificuldades. Para pôr tudo isso em prática. Os segredos da magia. Quando a equipe da Delphine Software deu de cara com a arquitetura e o sistema do Mega Drive. Meio que tomaram um susto. Pois nunca haviam feito nada para consoles caseiros. QC confessa que aquilo ia além da experiência de qualquer um da empresa. Já que só tinham trabalhado com PCs. Por isso passaram cerca de um ano para entender como o hardware do console e suas ferramentas funcionavam. Principalmente para aquilo que eles queriam fazer. O próprio Paul QC chegou a detalhar alguns desses problemas. Que eles tiveram que se virar e resolver. Abre aspas. Para a gente fazer um jogo que coubesse num cartucho. Era algo completamente novo. Tínhamos criado tantos sprites. Que usamos alguns novos sistemas que desenvolvemos para descompactar no Mega Drive. Eram incontáveis as coisas que precisávamos fazer. Incluindo a criação de um mecanismo completamente novo. Chegamos ao ponto de até criar alguns hacks para complementar o jogo. Para vocês terem uma ideia. Não havia memória suficiente nem para salvar o game. Então usamos a memória do chip de som para armazenar o save. Esse tipo de adaptação era constante. Fecha aspas. Ou seja. Realmente impressionava a capacidade da Delphine Software de se reinventar. De ver uma parede pela frente. E conseguir uma escada do nada para passar por cima. Outro caso curioso. Tem a ver com o próprio cartucho citado de Mega Drive. Pois na época. O cartucho da SEGA tinha um limite máximo de 16 megabits. Algo que literalmente tornaria flashback inviável para o sistema. Pelo menos para as pretensões de QC e a equipe. Então eles não tiveram dúvidas. Criaram sem a SEGA saber um cartucho de 24 megabits. E começaram a desenvolver o game em cima dele. Tanto que nem conseguiam testar o jogo no Mega Drive durante um bom tempo. Chegando o dia de apresentar novas atualizações para a SEGA. A Delphine Software revelou que na verdade estava desenvolvendo flashback num cartucho que fizeram. E que ele tinha 24 megabits. E o jogo era tão incrível que só rodaria ali. E não se comparava a nada que existia no mercado. Num primeiro momento parecia que não tinham convencido a SEGA. Mas tempos depois. A própria SEGA começou a produzir cartuchos com essa capacidade. E isso foi um tremendo alívio para todo mundo da equipe. Que seguiu firme para o fim do desenvolvimento de flashback. Só que a SEGA foi mais esperta. Pois vendo todo esse problema. Transformou aquilo num marketing surpreendente. Como teriam que gastar uma grana alta no desenvolvimento desses cartuchos. Sem que precisasse encarecer o custo do game. Na venda direta para os jogadores. Pegaram a informação dada pela Delphine Software. E deram uma pequena valorizada digamos assim. Se bem que não estavam errados. Flashback foi de fato um jogo especial na biblioteca do Mega Drive. Ainda assim a SEGA estampou em várias revistas. Dizendo que flashback era o primeiro jogo de CD-ROM. Que sairia dentro de um cartucho. Sim é isso mesmo que você ouviu. A propaganda era que os jogadores de Mega Drive. Teriam ali a sua primeira experiência. Entre aspas digital. Numa mídia analógica do sistema. Isso porque o SEGA CD. Drive de CD-ROM. Que se conectava ao Mega Drive. Já existia desde 1991. Veiculando propagandas em revistas. Como a Mega Drive. Que não só estampa um título gigantesco. Dizendo que ele era o primeiro jogo de CD-ROM. Rodando num cartucho. Como também falava que a performance era a mesma do CD. E que o jogo rodava em 24 frames por segundo. Também publicaram na EGM. Em várias edições. Propagandas de páginas inteiras. Onde ambas basicamente repetiam a mesma mensagem. Do CD-ROM em forma de cartucho. E anunciaram Flashback. Como algo totalmente revolucionário. Até a Marvel participou. E foi a Marvel mesmo viu. A GamePro não só anunciou na edição de julho de 1993. Que o jogo teria essa experiência de CD em cartucho. E também mostraram algumas imagens de gameplay. Como também revelaram que Flashback. Traria um brinde inédito. Algo que jamais havia sido lançado num cartucho de videogame. Pois é. O manual acompanhava também uma revista em quadrinhos. Feita pela própria Marvel. Onde teria uma espécie de prequel da aventura de Flashback. Algo simplesmente sensacional. Que se tornou um item de desejo. Para todo mundo que tinha um Mega Drive na época. A história foi escrita por James Moore. E desenhada por Mike Harris e Frank Pierce. Vejam só como o estilo dos traços parece com o que víamos nas revistas dos X-Men. A capa era colorida. Mas todo o material interno era preto e branco. A trama do quadrinho nada mais era que um prelúdio dos acontecimentos daquilo que veríamos na história do game. Ajudando assim a entender melhor o que aconteceu com o protagonista. Fugindo no começo do jogo. E que perdeu a memória. Tá bom isso aí. Quadrinhos é bom. Mas cadê o cinema? Quanto ao que falamos e também comparamos com Uncharted. Flashback obviamente tem uma pegada mais cadenciada. Que parece logo de início meio que travada. Mas com o tempo você se acostuma. E percebe que os controles tem uma resposta muito boa. São sete fases no total. Onde você passará por várias telas. Então é bom ficar atento. Pois existem armadilhas nas telas seguintes. Além de inimigos dificílimos. Que te matam apenas com um hit. E isso sem falar nos penhascos enormes. Com quedas que resultam na morte do seu personagem. O segredo de tudo isso. Está em pegar o jeito com os pulos. E ter o timing certo de saber o momento exato. De escapar das armadilhas. Quando deve bater de frente. Ou atirar nos inimigos. Fora os inúmeros puzzles que temos que resolver. Com alguns quebra-cabeças cabeludos em alguns momentos. É verdade. Além de toda a ação. Precaução e estratégia. Ainda temos a resolução de enigmas. As cutscenes que dão um tom investigativo. De suspense em toda essa atmosfera. Existem também algumas revelações. Mais para o fim do jogo. Que eu vou te falar. São bombásticas. Eu me lembro até hoje. A explosão de cabeça que eu tive. Mas eu não vou contar não. Se você quiser saber. Vai ter que jogar. Inclusive a aventura reserva. Um dos momentos mais inusitados. Para um jogo daquele tempo. Que a cega iria repetir. De maneira massiva. Em Shenmue. Que é exatamente o ato de trabalhar. Para obter dinheiro. E assim realizar as missões. Na trama precisamos voltar a terra. Porém num determinado momento. Será necessário possuir o valor de 1500 créditos. Para comprar documentos falsos. E assim ingressar na nave. Como o personagem não tem. Vai até uma central de entregas. Para pegar produtos. E levar até os clientes. Ou seja. Vamos ter que trabalhar. Para conseguir o valor exigido pelo falsificador. Naquele tempo. E superava o inacreditável. Virou até tema de discussões do game. Na escola. E na locadora que eu frequentava. Mas era demais. Uma bilheteria digna de blockbuster. Por causa de toda a dificuldade. Que a Delphine Software encontrou. Em desenvolver o jogo para o Mega Drive. A versão original do console. Acabou atrasando. E flashback. Saiu primeiro para o Amiga. Em 1992. Nessa versão. Aliás. O jogador pode ver as cutscenes. Habilitando no menu do jogo. Ou jogar normalmente. Com o game instalado no HD. Além de outras adições. Já a versão de Mega Drive. Que saiu em 1993. Não possuía algumas particularidades. Como alguns temas. Ou mesmo cutscenes mais longas. No entanto. O jogo é realmente bem fluido. Rodando a 24 frames por segundo. E trazendo visuais impressionantes. Cumprindo de certo modo. A propaganda que fizeram nas revistas. Polk e o C. Fala que a versão de Mega Drive. É sua favorita. Isso por ela ser a mais original. Do projeto que eles tinham em mente. Flashback. Apesar de não ser um game mainstream. Como eram jogos de luta. Corrida. Ou briga de rua. Conseguiu a façanha. De vender mais de 750 mil cópias. Um ano depois. Flashback saiu também para o Super Nintendo. E também para tudo que aparelho que existia. E no futuro continuou saindo para um monte de consoles. Inclusive ganhando um remake em 2013. Feito pelo próprio Polk e o C. Mas eu vou te falar. O jogo não é tão bom não. O flashback clássico. Chegou no Nintendo Switch em 2018. Com uma versão que hoje. É considerada a definitiva. Até pelo seu próprio criador. Que pôde pôr em prática. Várias ideias descartadas. Pela limitação das máquinas daquele tempo. E manteve o visual clássico. E conceito original. Um verdadeiro Papa Troféus. Flashback ganhou diversos prêmios. Durante toda a sua trajetória. Inclusive na época que saiu para o Mega Drive. O game ganhou algumas categorias pela EGM. Como o melhor jogo de RPG de ação e aventura. Melhor jogo do ano. Campeão de vendas. Entre outras nomeações. Chega a ser bonito de ver. A quantidade de prêmios. Nesse anúncio da própria EGM. Além disso. O título foi bem avaliado. Por grandes publicações. Como Nintendo Power. Next Jam. E Mega. Flashback não podia passar desapercebido. No Brasil. A Super Game número 21. Já começava dizendo. Que os gráficos vetoriais de Flashback. Inauguravam uma nova geração de jogos no Mega Drive. E obviamente falavam que ninguém. Jamais tinha visto um cartucho de Mega Drive. Reproduzir gráficos como aqueles. Aliás. É curioso que eles também diziam. Que os movimentos do Agente eHeart. São precisamente fiéis. A dinâmica humana. Um verdadeiro cinema. E isso era mesmo né. Vamos falar a verdade. Assim como a parte sonora. Que falavam ser monstruosa. E que tudo soava perfeito. Fora dos padrões convencionais. Poucos jogos conseguem. Cada um em sua época. Chamar a atenção. Ou por serem inovadores. Ou por serem graficamente impressionantes. Ou por terem um enredo matador. E Flashback conseguiu juntar tudo isso. Em apenas um game. Eu tenho uma história de amor e ódio com Flashback. Aliás. É de ódio e amor. Primeiro porque eu aluguei ele na locadora por hora. E não sei como que era na locadora que você frequentava. Mas na que eu frequentava era assim. Se você pedia uma hora. Podia trocar de jogo até três vezes. E eu tenho certeza absoluta. Que eu joguei primeiro Mortal Kombat. O segundo jogo eu não vou me lembrar. E o terceiro foi uma indicação. Falou joga Flashback. Que é um jogo ó. Supimpa. E eu vou te falar. Odiei esse jogo. Agora o amor veio quando um amigo meu. Que tinha um Super Nintendo também. E era colega de escola. Me emprestou por um fim de semana Flashback. Enquanto eu emprestei para ele. Meu Street Fighter Hyper Fighting. Só que teve um detalhe. Ele me ensinou as mecânicas antes. E pelo menos no início. Me disse o que eu tinha que fazer. Procurar aquele cubo. E todas as coisas que eu não sabia. E sabendo das mecânicas. E sem aquela pressão do tempo. O jogo se tornou um dos meus favoritos. De Super Nintendo. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com o Flashback. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Em qual console você jogou Flashback. Foi no Megão? Foi no Super Nintendo? Ou foi em outro aparelho? Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.